E agora a gente vai conversar com o comandante Paulo Licati, que tem expertise em segurança da aviação e aeronavegabilidade continuada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Paulo, muito boa noite pra você, muito obrigada pela participação. Eu quero começar falando com você sobre uma das principais hipóteses do que possa ter provocado o acidente, que é a formação de gelo nas asas da aeronave. Eu queria saber qual que é a sua avaliação a respeito, se você acredita que realmente esse possa ter sido um dos motivos. E no caso dessa aeronave que é preparada pra voar nessas condições, o que que poderia ter dificultado o de gelo ali nas águas, nas asas? O que que pode ter favorecido esse acúmulo de gelo nas asas da aeronave? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Antes da minha fala aqui, eu gostaria de me solidarizar, minha solidariedade aos familiares, amigos, aos moradores aqui do condomínio de Vinhedo, que são meus vizinhos, estou aqui em Vinhedo, e a toda a comunidade aeronáutica aí, nós perdemos aí, colegas aí, nesse dramático acidente. Como eu acho que já foi falado aqui, essa aeronave é uma aeronave de médio alcance, que voa em torno de 500 km por hora, então não é uma aeronave que precisa subir muito, ela é econômica, ela é feita pra esse tipo de distância, né, de percorrer essas distâncias, e voando um pouquinho mais baixo, você está mais propenso a pegar a formação de gelo, que são os níveis ali que mais formam gelo, né. Eu já tive uma condição dessa, muitos anos atrás, quando voava uma aeronave Xingu, pegando, veio um gelo, nem estava tão alto, talvez no próximo nível 170, e as coisas acontecem muito rápido, e às vezes você não tem essa previsão na carta, enfim, você não pega no radar meteorológico, e na hora que você entra, aquele gelo gruda na asa de uma tal forma, como o colega falou anteriormente aí, que você perde toda a sustentação. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é descer o mais rápido possível, como se fosse aí realmente uma emergência. Estou falando por mim, o que aconteceu comigo certa vez, né, e é uma situação muito crítica, porque ela acontece muito rápida, então você tem que tomar uma ação muito rápida pra evitar. Agora, o acúmulo, ele acontece, né, temperatura baixa, com umidade visível, o gelo é propenso. E hoje a gente tinha uma entrada de frente fria, eu estou aqui em Vieira, eu fui trabalhar cedo, três horas da manhã eu estava saindo aqui de casa, à noite eu estava todo suado, transpirando de tanto calor, e aí logo depois, na ida pro aeroporto aqui de Campinas, já começou a chover, enfim, agora eu estou agasalhado, e infelizmente, na hora do acidente, eu estava aqui em casa, aqui nesse local que eu estou falando com vocês, e escutei um barulho, parecia várias aeronaves de turbo-hélice voando, um barulho muito forte, muito mais forte do que o normal, né, fazia uau, 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 e aí pelas imagens aí que eu fui ver que poderia ser ali o motor bem acelerado e a aeronave rodando, e esse barulho diferenciava. Eu acho que é bom a gente também salientar que o meio, o transporte aéreo, ele é o meio de transporte mais seguro que tem, né, e quando acontece um acidente, ele comove todos nós aí. Comandante, uma boa noite da minha parte também, infelizmente, para tratar sobre esse assunto hoje, mas eu queria justamente aproveitar o seu conhecimento, quando há criado, há um plano de voo, toda vez que há um voo comercial, ou seja, definido, ó, vamos fazer a tal rota, nessa altitude, e como é que funciona justamente quando há uma questão meteorológica? Porque a gente viu viralizar nas redes sociais muitos pilotos citando que tinha muito acúmulo de gelo nas aeronaves, teve um que postou uma foto, como é que funciona isso, e como é que funciona a comunicação para quem já está voando, e ele recebe essa informação de alguma torre, dizendo, olha, atenção comandante, tem uma formação de gelo em determinada área, fique atento, isso ocorre quando vocês estão fazendo voo, como é que funciona isso? É possível mudar a rota? Olha, ali está com muito gelo, um avião passou na frente e informou a torre? Sim, é possível, né? Turbulência, caso de gelo, pode ser avisado, sim. Mas, normalmente, quando você vai sair para o seu voo, no planejamento, né? Você tem que ter ciência das condições meteorológicas de rota e destino e alternados, também como as condições do aeroporto que você vai operar. Então, esse é um padrão. Geralmente, você não decola sem ver, pelo menos, ali a sua rota, seu plano A, seu plano B e seu plano C. Isso é normal para qualquer piloto, é o dia a dia nosso. E você tem essas cartas meteorológicas que indicam formação de gelo, quando tem, e tem determinadas formações, você consegue ter o retorno no radar meteorológico. Outras, nem tanto. Outras, elas parecem leve, mas, às vezes, quando você entra, dependendo da aeronave, ela é bem crítica. Hoje, foi um dia atípico. Foi um dia bem atípico. Eu escutei vários pilotos de jato, aeronaves que a gente voa, tipo Airbus 320, Boeing 737, que é o tipo de aeronave que eu voo, relataram gelo severo na aeronave. O que não é muito comum para a gente que voa esse tipo de aeronave, do gelo grudar nas asas. Então, o pessoal está falando que estava até olhando, até observando o gelo grudando ali na asa. Foi bem atípica a situação de hoje. Comandante, obrigada, viu, por nos ajudar a entender um pouco mais os motivos que possam ter levado a esse triste acidente. A gente passou tanto tempo sem acidentes com aeronaves desse porte, assim. Hoje, esse triste acontecimento aí, obrigada, viu, pela participação. Verdade. Boa noite. Boa noite.